Trazer aqui informações sobre Poeiras, após a Prefeitura de Poeiras anuncia a suspensão de serviços públicos e culpa à Câmara Municipal. Trazer aqui informações sobre essa notícia, a Prefeitura de Poeiras anunciou à população, no sábado, a suspensão de serviços públicos. Conforme a Prefeitura, a medida foi tomada por não haver limite de crédito legais para a gestão cumprir com as obrigações. Entre as suspensões estão a coleta de lixo, o transporte escolar, realização de cirurgias e exames, troca de lâmpadas, obras de pavimentação e todos os serviços que dependem do uso de combustível. O prefeito Júnior do Titico, do MDB, disse que a Prefeitura está saudável financeiramente, com cerca de R$ 25 milhões nos cofres, mas que não pode gastar por conta da falta de limite de crédito financeiro previsto no orçamento vigente. Para solucionar o impasse, a Prefeitura encaminhou o projeto de lei à Câmara Municipal para aprovação de uma nova suplementação orçamentária, permitindo que o poder público utilizasse o dinheiro em caixa para manter os serviços funcionando. De acordo com o prefeito, vereadores de oposição acabaram não permitindo a aprovação da matéria, deixando a gestão em um cenário de crise. Então, há informações sobre a Prefeitura de Ipueiras, pois está ocorrendo essa situação, a suspensão de coleta de lixo, transporte escolar, realização de cirurgias, exames, troca de lâmpadas, obras de pavimentação e todos os serviços que dependem do uso de combustível. Tem o vídeo aí do Júnior Dutitico, prefeito de Ipueiras, tem o vídeo aí, o Inácio colocou aí em vídeo 1 sobre informações que ele fala mais, ele publicou em suas redes sociais, um vídeo falando sobre essa situação de Ipueiras. Vamos então acompanhar o pronunciamento de Júnior Dutitico. Olá a todos, como vocês puderam acompanhar na live. A situação que nos encontramos hoje é muito grave, como eu disse, vários serviços essenciais à população estão ameaçados, alguns deles já vão parar hoje, infelizmente, como é o caso da coleta de lixo, dos veículos que transportam os profissionais aos PSF, enfim, todos os veículos do nosso município estão sendo paralisados por falta de dotação orçamentária, lembrando que ontem na Câmara Municipal foi colocado um projeto de lei em votação que iria aumentar o limite de suplementação orçamentária de 30% para 70% e infelizmente os vereadores, principalmente os vereadores de oposição, alteraram o texto original do projeto e não foi colocada essa parte que era fundamental para que o funcionamento da máquina pública pudesse continuar como vem ao longo desse tempo. Outros serviços que serão paralisados, infelizmente, como eu já disse, a coleta de lixo, já hoje para, paralisação de veículos total, com exceção das ambulâncias, dos veículos que transportam os pacientes para o ICC e para a hemodiálise, que não irão parar porque são essenciais à vida, então a gente vai encontrar uma forma de evitar a paralisação desses veículos. As cirurgias, por hora, estão todas suspensas porque nós não temos dotação orçamentária para a compra dos medicamentos, exames também estão suspensos. O programa Novo Lá, que é um programa importantíssimo que tem de beneficiar tanto as famílias carentes do nosso município, infelizmente, também está paralisado. O transporte escolar também está paralisado. O gênero dos admitícios, pagamento dos servidores temporários, infelizmente, também está prejudicado o pagamento desse mês dos servidores temporários. Manutenção de veículos, as ações do SAAI também, substituição de bombas e etc. Todos esses serviços estão prejudicados por conta desse ato de extrema irresponsabilidade da Câmara Municipal de Vereadores, na pessoa dos vereadores da oposição, que não cumpriram o seu papel, que não aprovaram o projeto de lei ontem na sua integralidade. E agora nós estamos vendo os reflexos dessa falta de responsabilidade com a coisa pública e, principalmente, com a população hipoerense. Eu repito, como disse na live, o problema não é falta de recurso financeiro, não é falta de dinheiro. Dinheiro nós temos em conta, como eu disse na live, quase R$ 25 bilhões em conta. As contas da Prefeitura nunca estiveram tão saudáveis financeiramente. O problema que nós estamos enfrentando hoje é falta de limite para a suplementação de crédito. A única forma de resolver isso é o veto que será apresentado, essas emendas que foram feitas, ser mantido. Então, eu peço à população para darmos as mãos nesse momento gravíssimo em que o nosso município se encontra, para que o progresso possa continuar acontecendo, para que as obras que estão em andamento voltem a continuar sendo executadas e esses serviços que são essenciais à população possam voltar a ser oferecidos. As medidas irão ser tomadas. Nós iremos levar essa situação até o Ministério Público para mostrar a irresponsabilidade com que a Câmara de Vereadores, na pessoa dos vereadores de oposição do nosso município, tenha agido barrando o progresso do nosso município e prejudicando diretamente a vida da população hipoerense. Mais uma vez, peço à população para darmos as mãos nesse momento, para que a gente possa lutar e que essa injustiça que foi cometida no dia de ontem possa ser reparada. Um forte abraço, conto com todos e vamos à luta. Até a próxima, se Deus quiser. Então, esse foi o prefeito de Poeiras, Júnior do Titico, esse pronunciamento que ele fez no último sábado em relação à situação delicada que está passando em Poeiras, porque de maneira recorrente nós recebemos muitas reclamações de Poeiras em relação às estradas, em relação à iluminação, mas são serviços que agora vão deixar de ser oferecidos, serviços, podemos dizer, muito importantes e até mesmo essenciais, como coleta de lixo, transporte escolar, um serviço essencial, realização de cirurgias e exames, também é muito importante para a população, obra de pavimentação, serviços que dependem de combustível, então é uma situação muito delicada que só quem sai perdendo realmente é a população de Poeiras, mas vamos ficar aguardando que isso se resolva, que melhore e que Poeiras volte a ter esses serviços prestados a toda a população.